Quem quiser ver depois com mais detalhes, tem no YouTube as entrevistas do time do Santa Cruz, porque tava tão nítido que o jornalista perguntava assim, não, toquem só de lado, não vai jogar pra cima, mas não, enquanto a gente estiver tocando de lado de lá, nós vamos tocar de lado de cá. É porque assim, né, só pra quem tá nos acompanhando entender, né. Pra explicar, porque assim, o Vila ficou em quarto, mas naquela época só subia dois, aí você explica o que que aconteceu. Porque chegou, da mesma forma, chegou o quadrangular final e chegou quatro times de torcida, Vila e Goiás, a rivalidade gigante aqui no estado de Goiás, Santa Cruz e o Bahia. E nesse quadrangular eram seis jogos, né, e de volta. O Santa Cruz, ele teve, nos três jogos em casa, contra Vila, contra Goiás e contra o Bahia, ele teve erros de arbitragem que favoreceram o Santa Cruz. Então, ele ganhou os três jogos em casa e fez nove pontos. E fez nove pontos. No jogo contra o Vila, por exemplo, e eu era o capitão do Vila na época, teve um erro absurdo que o árbitro, não me lembro o nome dele aqui, o árbitro, o jogador do Santa Cruz, o goleiro do Vila era o Cássio, ele sai numa bola, o atacante do Santa Cruz chega chutando e chuta, e o Cássio teve fratura exposta do dedo. E quando ele chuta, ele faz o gol, o Cássio solta a bola, ele acaba fazendo o gol e eu fui no árbitro como capitão, foi falta no goleiro, foi falta no meu goleiro, não foi. Quando o Cássio tira a luva, o dedo dele teve uma fratura exposta, estava aberto. Só que aí não voltava atrás. Hoje em dia a gente vê muito no futebol, ainda mais agora com o Varda, ele mexe, tem volta atrás. Naquela época, não. Ele viu que ele errou, ele viu que ele errou, continuou com o erro. Ele só falava pra mim dentro de campo, não erro mais. Agora você não adianta, você já errou, já teve um erro clássico que prejudicou. E a gente acaba perdendo. E perdemos os dois clássicos. Os dois jogos do quadrangular contra o Goiás, nós perdemos de 1x0 e jogando muito melhor. E aí eu falo, como eu falo hoje, faltou competência pra gente fazer os gols que nós criamos. Nós jogamos muito, mas muito parecido com esse último clássico. O Vila foi melhor, o Goiás foi mais eficiente. Teve um lance lá de erro de marcação no escanteio, conseguiu fazer o seu gol. Na época, não. A gente jogou muito melhor, errando gol, errando gol. E o Goiás faz um gol histórico lá, que é a que, não lembro se foi o Dio, o Araú chuta, a bola pega nas costas, na bunda um do outro e acaba entrando. Então aqui os gols, assim, meio que bizarros. E vai pra última rodada, mesmo assim, o Vila com chance de chegar à Série A. Desde que o Goiás ganhasse do Santa Cruz no Serra Dourada. Só que o empate favoreciam os dois. O Goiás seria campeão e o Santa Cruz subiria. E aí muita gente fala, mas vocês não ganharam o jogo de Salvador contra o Bahia, que já estava eliminado o Bahia. E eu posso afirmar aqui pro torcedor do Vila, a gente não perderia aquele jogo. Se eu não me engano, o jogo virou 2x2 o primeiro tempo. Acho que eu fiz um gol e eu acho que o Túlio fez o outro gol. Então a gente estava muito, assim, aguerrido. E eu, como tu falo, como era o capitão, e o capitão do Bahia, eu lembro bem, que era um jogador chamado Wesley, que depois teve uma passagem pelo Flamengo. Na hora de tirar o cara coroa ali, eu tinha amizade com ele, conhecia, eu falei, Wesley, esse aqui é o jogo da nossa vida. Esse jogo aqui é assim, nós vamos dar a vida, porque se a gente vencer, nós vamos subir. Porque a gente acreditava, pelo discurso que teve na semana, que o Goiás faria um jogo normal e o time do Goiás era melhor que o do Santa Cruz. Do Santa Cruz, pra mim, dos quatro, era o pior. Mas acabou que... Aí quando chega no intervalo, a gente tem a notícia daqui, do jogo daqui. Tá combinado lá. Aí eu lembro do Donizete não querer voltar, o próprio Kleber Goiano, que depois jogou, inclusive, no Goiás, não queria voltar. Aí foi aquele baú de água fria, aí teve aquele desânimo geral, porque a gente sabia que ali tinha escapado o acesso pra Série A. Aí acaba que a gente volta pro segundo tempo, pra terminar o jogo e acabamos perdendo. Por isso que nós ficamos em quarto. O Bahia acaba passando a gente. Mas se a gente tivesse tido uma notícia daqui e tá um jogo disputado, eu posso te afirmar que a gente não perderia aquele jogo. A gente não perdeu o jogo. A gente não perdeu o jogo. Obrigado.